É horrível, gente. É muito constrangedor. Mas ele era bonito, assim. Ele era uma pessoa que não me interessava. Porque eu não tava... Uma língua entrando na sua volta, eu não sei. Eu não sabia que eu ia rar mesmo. Se fosse o Cauã Remo, você deixaria... Eu já fiz cena beijando o Cauã Remo. E aí? E aí? E aí? Era técnico ou não? Minha nada mole vida. Pode botar essa cena aqui. Era técnico? Claro. Mas se caso ele botasse a sua língua, você ia parar, olhar pra câmera e falar Diretor. Diretor. Sabe por quê? Ele não botou e nem botaria. Cauã. Tamo junto, Cauã. É, boa. Salvou. Saiu bem, saiu bem. Então, é o amor de Deus. Senão, a nossa profissão já é muito complicada. As pessoas acharem que não é nada assim. Aí, se você quiser, a gente vai lá pro trabalho, vai beijar as bocas, passar a mão na bunda. O Marcos Pasquim esteve aqui. O Marcos Pasquim, amigo do Rabelo, falou que ficou até erétro. Não falou? Que isso, gente. Ficou erétro. Ficou? Ficou erétro. Ficou erétro? O Ricardo. Se ele fez um erétrocardiograma.